Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a nossa série da Master Liga do PES 2013. Desde já eu peço mais uma vez, gente, deixem o like no vídeo, senão vocês se esquecem. Deixem o like aí, apoiem a série, apoiem o canal. E agora sim a gente vai para o episódio, vamos lá. Eu não lembro de ter mostrado para vocês, talvez eu até tenha mostrado. Mas se eu mostrei já, vou mostrar de novo. Eu quero mostrar para vocês a tabela da Libertadores, vamos ver quem ganhou. Eu não lembro de ter mostrado isso para vocês, esse tipo de informação para vocês. Mas está aí, acabou que o Tigres foi eliminado para o Penharol na semifinal. O Fluminense foi eliminado para o Olímpia, ou seja, a final foi Penharol e Olímpia. E o vencedor foi o Penharol. Muito doido, né? O Penharol foi campeão da Libertadores da América desse ano. Ao meu ver, um resultado bem esquisito, não é esperado para mim. E aqui, gente, o que acontece? A UEFA Champions League ainda está rolando, né? Então não tem como ver quem ganhou ainda, porque ela está acontecendo nesse exato momento. A gente pode dar uma olhada aqui na classificação por gols do brasileiro. Olha, o Neymar é o segundo. O Neymar tem feito muito gol, gente, é absurdo. O Neymar tem muito gol. Aí tem o Luiz Fabiano ali em primeiro, não à toa, ele também é absurdo. E em assistências, olha, temos o Jadson como líder de assistências. Inclusive eu vou mostrar também da Libertadores para vocês darem uma olhada, olha. A classificação por gols, o Zalaieta. Foi o artilheiro, o Penharol que foi campeão da Libertadores, então... Foi um jogador que jogou várias partidas, então natural que ele tenha feito oito gols. E o Neymar em segundo. Então vocês vejam que o Neymar está bem posicionado no brasileiro e na Libertadores. As competições que o Neymar disputou, ele mandou bem. Aqui por incrível que pareça a gente tem o Borges. Não esperava ver o Borges aqui, mas ele fez três assistências na Libertadores. E vamos aí continuar com a série, gente. A gente vive um momento tenso, por quê? Porque a gente vai jogar simplesmente contra o Grêmio. A gente vai enfrentar o líder do campeonato. E a gente precisa muito da vitória. A gente está a oito pontos aí do Cruzeiro. A gente está sonhando com a classificação na Libertadores. Então assim, vai ser difícil. Teve gente me pedindo para comprar itens. Eu acabei de lembrar isso agora. Então antes de continuar, eu vou comprar item. Cadê chute? Aumenta a precisão do chute. Teve gente dizendo para eu comprar o chute e colocar no Neymar. Para ele passar a chutar ainda mais. A chutar ainda melhor. Eu imagino que seja esse, né? O chute e precisão, imagino. Então eu vou comprar um sim. Vou comprar um. E eu também posso comprar um de passe. Né? Principalmente passe longo. O triângulo conta como passe longo ou como passe curto? Será? Nessa habilidade aqui dos jogadores. Porque aí eu compraria... Eu vou comprar passe longo. E aí eu vou usar no Ganso e no Neymar. Vai ser isso. Eu acho que é aqui que equipa, né? Caramba, eu vou ter que tirar o cronômetro. Um item que eu estava usando, mas... É isso, né? Ele vai ficar cheio. De toda forma é isso. Eu vou aumentar a precisão de chute do Neymar. Ele vai para 92. Ele vai melhorar bastante. Agora a gente vai colocar itens no Ganso. A gente vai melhorar o passe longo dele. E a gente aproveita e melhora a velocidade dele. O treino de velocidade dele. Até porque o Ganso é um jogador bem lento. Então vai ser interessante a gente treinar para ele alcançar maiores velocidades. E agora sim. Eu vou salvar o jogo mais uma vez. E aí daqui a pouquinho eu volto com a partida, tá gente? Vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou salvar e volto com a partida. Bem, vamos à partida, gente. Olha, muita coisa para resolver. Perdão pelo início de vídeo conturbado aí. Mas esse vídeo aqui vai ter sim duas partidas. Eu vou tentar correr contra o tempo aqui para que isso aconteça. Eu vou acabar colocando aqui o Everton na zaga. O Léo pode sair para o Juan. Não, o Juan não está bem. Posso tirar o quadrado e colocar... Cadê? Não, o Galhardio também está mal, né? Aí eu fico sem opção, né, time? Eu boto quem? Botar o Felipe Anderson mesmo. O Neymar vai jogar mesmo estando ruim. E o Fusilli... Pode sair para a entrada do Henrique. É isso. Esse vai ser o nosso time para enfrentar o Grêmio. Lembrando que é o líder do campeonato. Então promete ser um jogo dificílimo. Um jogo muito pegado. Se as partidas normais já estão difíceis, eu imaginei enfrentar o líder. Então é completamente difícil. Sem falar que o Campeonato Brasileiro é isso. Todo jogo é difícil. Porque os elencos são muito páreos. Sabe? Não tem uma diferença absurda. Ah, esse time aqui é extremamente mais forte. Não, nesse tempo aqui o Campeonato Brasileiro era super equilibrado. Mas é isso. A gente vai brigar, né? A gente vai tentar vencer, sim. Quase que o gol saiu, gente, no início da partida. Eu não acredito. Eu fiquei emocionado com o lance e eu perdi. Bom passe do Ganso. Não sei se tem influência daquilo que eu equipei, né? De ele melhorar o passe longo. Eu não sei dizer se o triângulo realmente conta como passe longo. Ou se é só o cruzamento com bola que conta como passe longo. Eu não sei dizer. Mas de toda forma, eu melhorei o passe dele, né? Então é de se esperar que realmente ele vai jogar melhor. Ele vai acertar mais passos. Ele vai ser mais importante para a gente nesse sentido. Vem o Casemiro. Abriu bola para o Neymar. Poxa, Neymar, sempre tocado um pouquinho mais forte, né? Mas tá aí. Vem o Grêmio. Leandro. Vem com ela dominada. O Dudra Senna. Chegou firme na bola. Adebayor. Tentei enfiar ela de bola. Eu mesmo que o Ganso pegasse, ia ser difícil sair gol, porque o Ganso não corre. O Ganso é muito lento. Olha o Zé Roberto aí, gente. Zé Roberto super velho, jogando pra caramba. Vem o Neymar. Vem o Neymar. Tocou o Felipe Anderson. Para Debayor. Ah! Chutou fraco, meu amigo. Tinha que ter chutado mais forte. Marcelo Grohe pegou tranquilo. Aí não dá, né? Olha o Souza aí, gente. O Souza tá no Grêmio aqui nessa época. Não é o Souza que agora é comentarista na Band, na Rede Bandeirantes. Acho que ele tá no... Os donos da bola, eu acho, que é do craque Neto, sabe? Ele é comentarista lá, junto com o Veloso. Eu acho que é ele, né? Eu tô vendo ali um Souza ali, ó. Vocês me corriam se eu estiver enganado, mas eu tô pensando, eu tô achando que é ele mesmo. Nessa época que ele tava no Grêmio. Caramba, que passe horroroso foi esse, gente. Quase que o Ganso retomou. Olha o Souza aí, ó. Falando nele. E o Grêmio aqui, ó. Tinha o Marcelo Moreno. Que futuramente jogou no Flamengo. Jogou no Cruzeiro também, se eu não tô enganado. É um outro jogador, assim, com passagem em vários clubes brasileiros. A bola não chegou pra gente. É, pessoal, tô vendo que eu dei mole, hein. Se eu tivesse marcado aquele gol lá no início da partida, a gente tava bem demais. Eu tive uma boa chance ali naquele lance. Realmente foi uma boa chance. E, poxa, ganhar aqui seria importantíssimo. Significaria que o sonho continuaria. O sonho da gente, quem sabe, ir pra Libertadores. Aí seria o grande título que a gente buscaria na próxima temporada, sabe? Ah, e a Debaioce fez tudo certinho, mas na hora H, você errou o passo, né? Ó a dominada do Zé Roberto. Que isso, Zé Roberto? Preciso humilhar, não. Tá aí, 0x0. Empate amargo. Até então, né? Porque a gente teve uma boa chance. Eu não consegui chutar com o Neymar ainda. Eu melhorei o chute do Neymar, mas não consegui chutar com ele ainda. E vamos continuar insistindo, gente. É isso. O que interessa pro Santos é a vitória. Empate nem é ruim, não. Tendo em vista que é o Grêmio. Mas o melhor seria a vitória mesmo, né? E convenhamos que a gente tá jogando contra o Grêmio, que é o líder do campeonato. E até então a gente conseguiu segurar, sabe? O que é importante, né? Tipo assim, esse jogo aqui é importantíssimo pro Grêmio também. É importante pra gente sonhar pela Libertadores e é importante pra eles, pra eles vencerem o brasileiro. Então é um jogo importante pra ambos. É uma final, quase, né? É um jogo importante nível final. A bola saiu. Vamos sair jogando. Mas eu digo assim, é... É aquele típico jogo que o jogador entra mais motivado ainda com a vitória. Pra buscar o resultado. Eu achei que foi falta ali no Neymar, mas tudo bem, né? O Júlio não marcou, a gente tem que aceitar. A bola pro Gans. Tocou Casemiro. Pro Elano. Vai, Adebayor. Vai, Adebayor. Vai em cima. 57 minutos. Jogo. Vai ficando tenso. Vai ficando trágico. Henrique, sensacional. Boa roubada. Felipe Anderson. Tocou Elano. Tocou Adebayor. Tocou Gans. Tocou Neymar. Não deu pra fazer quase nada. Eles estão muito fechados, pessoal. O Grêmio, caramba, tá muito fechado mesmo. Ó. Se embolaram todo, mas foi tiro de merda. Quase que deram o escante aí pra mim. Não sei se eu troco alguém. Estou vendo o time deles ali mudar. Não sei se eu mudo alguém. Ó. Poderia até colocar o Drogba, mas ele se machucou, não foi? Se eu não me engano, no episódio passado, ele... Ele reclamou de lesão e tal. Nem vou botar ele não, porque tá arriscado ele ficar mais fora ainda, se eu colocar ele pra jogar. Mas é um jogador que, pela idade, se cansa muito rápido, o Drogba. Nesse sentido, não foi uma boa contratação. Ele pode pegar o tiro aqui. Excelente, Felipe Anderson. Marcou direitinho ali. O Grêmio vem com perigo. Caramba, não consigo ficar com a bola. Que desespero, gente. Caramba, aí não dá, poxa. E tem que ficar torcendo pro Cruzeiro perder o jogo deles. Eu nem sei quem é o Cruzeiro que vai pegar. Não sei como é que eu não tomei esse gol. Não sei como é que eu não tomei esse gol. Mas, tipo, bate um desespero, porque eu tenho que torcer ainda pro Cruzeiro se dar mal. A gente tá numa situação que não depende só da gente. Eu posso até jogar bem e não vai dar em nada. Aqui é o Ganssen. Adebayor. Adebayor! Isso é um gol admirável. Isso é um gol, gente. É no cantinho, tá? Adebayor chutou. Talvez se eu chutasse mais forte, entrava. Que aí iria pro ângulo, né? Ó, o inscrito me deu essa dica. De tocar e depois cruzar. E pior que aparentemente dá certo, né? Foi um cruzamento perigosíssimo. É gol! O jogador do Grêmio até chutou pro gol depois. Poxa, de raiva. É gol do Santos, gente. Vamos! Eu tava totalmente desacreditado do lance do jogo. A bola sobrou pro Ganso. E ele voou. A bola chegou nele, ele bicou, ele voou. Chutou com vontade, meu amigo. Vamos! Vamos, Santos. Agora eu tô muito feliz, poxa. Que resultado, gente. Que resultado. Oitenta e quatro minutos. Agora segura, tio. Segura que eles vêm pra cima. Eles estão brigando por título. Isso. Bota a bola no ataque. O máximo que a bola puder ficar aqui vai ser bom pra gente. Neymar, costurou. Hum, falta nele, hein? Visão não deu. Isso. Fica com a bola. Boa. Léo. Tocou mais atrás pro Elano. Vamos valorizar a posse de bola. Valoriza. Tocou o Ganso. De primeira. Quase. Ele já fez um e queria mais. Olha, gente. Que resultado, hein? Que resultado. Na casa do Grêmio. Simplesmente o líder do campeonato. A gente ganha de 1x0. Incrível. Muito bom. Foi um jogo assim que a gente jogou muito conhecente. Joguei muito concentrado. Pra não ter falhas, a gente dominou o jogo. Nossa zaga foi bem. Todo mundo jogou bem. A real é essa. Todo mundo foi bem. Ganso, 7,5. Neymar, 7. Felipe Anderson, 8. Jogou demais o Felipe Anderson. Léo nota 7. Caramba, fiquei surpreso aqui com o que a gente conseguiu fazer. Vamos ver se o Cruzeiro tropeçou. Será? Tropeçou. Ah, gente. Perdeu pro São Paulo, Cruzeiro. A gente tá a 5 pontos. Gente, a gente tá a 5 pontos. Dá sonhada a classificação pra Libertadores. Eu nem acredito, mas é isso. Ou seja, dá pra gente sonhar. Dá pra gente continuar sonhando. Quem sabe essa primeira temporada ainda termina bem. Nesse sentido que eu consigo me classificar pra Libertadores. Tomara. São 5 pontos. Faltam quantos jogos? Eu não sei quantos jogos que faltam. A gente tem que ver. Então a gente vai enfrentar o Coxa agora. Fora de casa também. Poxa, 2 jogos fora de casa é maldade, hein, jogo. 2 jogos fora de casa. Vou contar ali quantos jogos que faltam. Não, 34ª rodada, então faltam 5 jogos. 5 vezes 3, 15. 15 é o máximo de pontos que a gente pode alcançar. A gente tá a 5 pontos do Cruzeiro. Dá pra gente passar. O Léo se machucou. O Léo se machucou. Tá me lascado, né? Ou seja, obrigatoriamente eu vou ter que colocar o Juan. Vai ser isso. Eu não vou ter opção. Vai entrar o Juan, então, no lugar dele. Mas, olhem, o sonho agora permanece mais vivo do que nunca. O sonho aí de quem sabe a gente ir pra Libertadores mesmo. Tô muito feliz com isso, devo dizer. Tô bem satisfeito. Ó, o Quadrado joga 7-7 ali, ó. Na lateral esquerda. Quadrado é um jogador coringa mesmo aqui no jogo. Impressionante. Poxa, eu ia dar uma oportunidade pro Felipe Anderson de novo, mas ele veio mal. Vou botar o Galhardo, então, pra jogar. Ó, vai ser isso aí. Pra jogar contra o Coxa. O Coxa que joga no esquema tático semelhante ao nosso, basicamente, né? Que é o 4-2-3-1. Acho que eu vou jogar de branco, gente, de novo. Vamos lá, o Coxa jogando com o segundo uniforme. Vocês têm me pedido muito, mas muito mesmo, pra mudar meu esquema tático. E eu tenho sido teimoso, confesso. Mas eu tenho sido teimoso, porque a gente tá precisando dos resultados. Eu não acho que o final de campeonato é um momento de testar esquema tático. Vai que eu testo e eu perco feio. Vai que eu testo e... Eu jogo super mal. Nesse fim de campeonato, a gente não pode arriscar. Então, é por isso que eu não tenho mudado. Tem ninguém me pedindo pra colocar 4-4-2. É, 4-3-3. 4-2-2-2. Várias pessoas estão pedindo pra eu testar esquemas táticos diferentes. Mas eu acho que não é momento. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Não é momento a gente fazer isso. No início da próxima temporada, a gente pode usar as partidas pra fazer isso. Ou seja, pra gente testar coisas novas, ver se o time melhora. Mas agora, como eu tenho medo de mudar e ficar pior, a gente vai permanecer jogando no 4-2-3-1 até o final, provavelmente. E convenhamos, poxa, deu super certo enfrentando o líder, por exemplo, no jogo passado. Então assim, não é um esquema tático ruim. 4-2-3-1 é um esquema tático bem competente. Então vai ser assim que a gente vai conseguir... vai continuar a jogar. Só explicando pra vocês, tá gente? Porque realmente... É, tem muita gente me pedindo pra mudar o esquema tático e eu vejo que não é hora. Não agora. Uma bola pro Neymar. Não consegui tocar. Caramba. Vem o Marcel. Tocou o Lincoln. Caramba, eles... O Coritiba ataca com muitos homens à frente, velho. Tô falando 4-2-3-1 é bom nesse sentido. Você tem muita gente no ataque. E aí dependendo do lance, acaba que tudo dá certo pra você. Você tem sempre um jogador sobrando, basicamente. Tipo, esse jogador que fica no meio, principalmente, dos 3 meias... Ele é muito bom, porque geralmente ele sobra. No caso, o nosso é o Gunson, né? E ele de vez em quando sobra mesmo. Percebam só que ele sobra de vez em quando. A bola saiu é nossa. Ó, 20 minutos e não consegui criar nada ainda. Jogo truncado esse aqui. Tá difícil. Henrique tocou o Elano. Elano tocou pro Ganso. O Ganso abriu o jogado aqui pro quadrado. Na lateral esquerda. Primeira vez eu acho que ele joga com o lateral esquerdo. Inclusive eu estou precisando contratar a lateral esquerda. Vocês me deram várias dicas, várias sugestões. Tá tudo anotado no papel aqui na minha frente. Vocês fiquem despreocupados quanto ao lateral esquerdo. Logo mais eu vou verificar isso. Eu vou ver quem eu vou contratar. Eu não vou ver isso agora, porque eu acho que vocês querem ver partida, né? Não faria sentido. Ah, e a bola não entrou. Não foi pênalti? O que, juiz? Eu digo assim, não é hora da gente mexer em contratação, eu acho. Eu vou deixar pra ver isso aí no final da temporada mesmo. Mas obrigado a todos aí que me deram nomes. Me deram vários nomes aí pra eu tentar contratar e eu vou ficar de olho neles. Eu vou estudar cada uma das possibilidades. E ó, o gol não saiu por detalhe. A gente teve um lance ali que, sei lá, eu fiquei na sensação que foi pênalti. O gol não saiu por detalhe mesmo. A gente chegou forte. O Santos chegou atacando bem. Ó, vem o Jonas. Jogou a bola na frente. Tirou o Zapata. Tirou bem. Tocou o Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, 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 vai. Corre. Tocou o Gans. Dei um L1 triângulo ali pra ele. O passo foi bom, mas o Gans demorou pra fazer alguma coisa. O que ele demorou pra agir já era. Ai, gente, difícil, hein? Eu não gosto de jogo assim, não. Eu já falei isso na série. Eu não gosto de jogo que é muito truncado assim, que não saem muitos lances. Eu gosto de jogo que é animado. Que, tipo assim, que tem várias oportunidades de gol. Que tem muitas finalizações. Jogo assim é complicado. Isso, a bola chegou na Debaio, hein? Então, bom lance. A bola chegou na Debaio. Ia ficar boa a situação ali pra gente. Ó, Junior Urso. Lincoln. Deu um passe absurdo pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro se complicou ele com a bola. Isso se complicou totalmente. Vem o Elano. Ou melhor dizendo, o Gans. Eu vi o Elano, mas era o Gans. Nada a ver. Galhardo. Bola pro Elano. Bola pra Henrique. Tentei o cruzamento. Eu vou fazer de novo o esquema que o inscrito me falou. Toca, devolve, cruza. Ah, Neymar. Ha. O Neymar errou a bola. Toquei mal também, né? Como vemos. Poxa, eu construo aquele resultado absurdo contra o Grêmio. E não tô conseguindo ganhar do coxa. Aí não dá, né, time? Tá precisando de ponto. Não, time. Isso, tira, 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 tira. Boa, Neymar. Bola pra Debaio. Debaio, habilidoso demais a Debaio. Em Debaio. Uma das melhores, ou se não a melhor contratação que o Santos fez nessa temporada foi a Debaio. Quase que ele passou errado, hein? Olha isso, eles tão prendendo bola na defesa, gente. O Coritiba gostou. Tá gostando do resultado 0x0. Vamos valorizando a posse de bola. Ah! Ah, não, Neymar! Eu chutei forte, o goleiro defendeu. Não é possível. A bola com a L1 triângulo, ele me perde esse gol também, poxa. Agora eu fiquei tenso, gente. Aquilo ali era gol, poxa. É porque eu não tive calma, eu tô tenso mesmo. Tô precisando da vitória, eu fico mais tenso do que nunca. Aqui é o Gansson. Toca, Gansson. Passa para a Debaio. Isso pode ser interessante. Aqui é uma possibilidade. Ele ganhou! Ele fez, gente. Alívio. Sensação de alívio. No finalzinho da partida. É gol da Debaio. Para tranquilizar a torcida do Santos. Para me tranquilizar também. A vitória vem. A vitória vem. Caramba, eu perdi gols muito feitos. O Gansson melhorei o passe e a distância dele. Talvez realmente tenha surtido efeito já. Porque esse passe foi muito bom. Fiquei com medo absurdo de perder esse gol com a Debaio. Mas escolhi o canto e chutei firme. É isso aí. Gol do Addebaio. A melhor contratação do Santos. Volto a dizer. Ele recebeu. Escolhi o lado e chutei. Ele chutou bem. Ele tirou bastante do goleiro. O goleiro não chegou por isso. É porque a gente tirou bastante. Vamos lá, hein. Começa a partida. 81. Impressionante como a gente tem feito gols no final das partidas. Muito doido isso. É doido porque deixa emocionante até, né. Deixa o negócio emocionante. Vem o Chico. Chico pro Júnior Urso. Tira daí, meu filho. Isso. Cabral. Pega a bola. Toca. Tranquilo. Isso. Toca tranquilo. A Debaio. Poxa, o Debaio, que já se impôs na parte dessa fixtura. Poxa, o Debaio, eu enchi a barra. Era pra se dar um passo lá na China. Slide ele. O que é que eu fiz, gente? Eu descantei pra eles, sem querer. Tô nervoso. Tô tenso mesmo. Sem brincadeira. Tô verdadeiramente tenso. Gente, o goleiro deles tá aqui. Vocês viram? O goleiro saiu. Eu tinha que ter chutado. O goleiro deles foi lá pra área pra tentar fazer o gol. Olha só que maneiro. Eu logo vi que tinha um jogador com camisa diferente lá. Era o goleiro que tinha ido pro ataque em busca de empatar a partida. Mas é isso aí. A gente ganhou, gente. Que vídeo legal esse aqui, né? Eu consegui duas importantes vitórias contra o Grêmio. Principalmente foi absurda. Aqui o Ganso jogou muito bem de novo. Cadê o Cruzeiro? O Cruzeiro ganhou. Esse aí que é o problema. O Cruzeiro não tropeça. O Palmeiras tropeçou agora. Empatou. Então a gente continua na diferença dos mesmos cinco pontos aí pro Cruzeiro. A gente ganhou as duas partidas. A gente tá fazendo a nossa parte. Mas também não adianta a gente fazer a nossa parte e o Cruzeiro também fazer a dele. A gente tem que torcer pra eles perderem mesmo. Infelizmente a gente não tem confronto direto. Isso atrapalha bastante, né? Se a gente tivesse um confronto direto era só ganhar. E a gente diminuía bastante aí a diferença. E faltam o quê? Quatro jogos pra acabar o campeonato. Se eu não me engano. Não é? Bahia, Flamengo, Internacional e Vasco. Então no próximo vídeo a gente vai enfrentar o Bahia. Como a galera diz lá na Bahia, né? O Bahia. O Bahia. O Bahia. O Bahia. O Bahia. Obrigado.